Minha gente, eu tive um problema sério aí com pessoas que andaram inventando histórias. Algumas coisas eu falei sem ofender ninguém, sem machucar ninguém. Aí inventaram histórias que ofendiam a Maísa. Maísa é uma pessoa extraordinária, ela faz parte da minha vida. Ela é um orgulho do programa Gil, ela surgiu lá com três anos de idade. Aí inventaram o que eu falei do marido da Cláudia Leite. O que é isso, coitados? O Pedreira foi o maior amigo, um dos grandes amigos que eu tenho de tantos anos. Inventaram uma série de coisas, algumas coisas eu falei sobre o que aconteceu lá no Teleton, que de repente me dispensaram. Tudo bem, mas olha, esse troço aí, gente, abalou muito minha família, me abalou demais. Para dizer a vocês, eu estou aqui no Freuri fazendo vários exames de tão abalado que eu fiquei. Fiquei triste, fiquei aborrecido, porque eu nunca na minha vida falei coisas para ofender ninguém. Eu só falo de Deus, de Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que tem uma família formada, nunca tive, como diz, ficha suja. Minha ficha sempre foi limpa. E é impressionante que pessoas usam a gente para se divulgar. Olha, uma coisa eu quero dizer a vocês, não esqueça que uma das coisas que eu mais acredito é na lei de Deus, na justiça de Deus. Você me prejudicou ou tentou me prejudicar, ou outras pessoas que tentaram me prejudicar, sempre Deus fez justiça. Não esqueça. Depois não vai dizer assim, que foi que eu fiz, por que aconteceu isso comigo? Olhe para trás. Respeite o ser humano, respeite as pessoas. Não queira destruir uma carreira de 56 anos que eu tenha. Obrigado aos meus amigos da SBT que têm me apoiado. Obrigado à Maísa, obrigado ao Pedreira, esposo da Claudinha Leite. Falei com ele, uma pessoa extraordinária. Ele nem sabia se quer saber, ele está lá no Rio, nem sabia. Mas, olha, muito obrigado a vocês, meus amigos do SBT. Do SBT, eu estou até engasgando. Dos meus colegas que me apoiaram, me deram a maior força. Eles sabem que a minha ficha é limpa. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.